Música Sem disputar um jogo oficial desde 16 de dezembro de 2019, a quando da visita ao Estádio do Dragão, o desportivo de Tondela jogava no João Cardoso, o primeiro encontro do ano 2020. Pela frente encontrava-se a formação do Gil Vicente, que à partida para o encontro estava na 12ª posição, a um ponto dos Auriverdes. Os beirões tiveram um excelente início de encontro, já que aos 5 minutos estavam na frente do marcador. Canto batido na esquerda por Jonathan Toro e Ricardo Alves, ao primeiro poste, desviou para o fundo das redes. Na sequência de nova bola parada, o Tondela voltava a criar perigo, com o João Murilho a desviar e ao segundo poste, Danielson Júnior acabou por rematar muito por cima. Os homens de Barcelos responderam aos 11 minutos com o Sandro Lima a rematar cruzado para a defesa atenta de Cláudio Ramos. O Gil Vicente acabaria por chegar à igualdade aos 15 minutos com o Fernando Fonseca a colocar na grande área, onde apareceu Yves Barraia a encher o pé para o segundo golo da tarde. O galo de Barcelos voltou a criar perigo aos 27 minutos, com o Lorenzi a aproveitar uma bola perdida à entrada da área para um remate que acabou nas mãos de Cláudio Ramos. Aos 34 minutos, Barraia esteve perto de bizarro no encontro, mas Cláudio Ramos segurou o empate. Com imagens já da segunda parte, o Tondela dispôs de uma soberana oportunidade para se colocar em vantagem, já que Pepe Lu foi travado na grande área por Henrique Gomes. O próprio médio espanhol encarregou-se da cobrança, mas Denis superiorizou-se e manteve o placar em um igual. Numa segunda parte, com poucas oportunidades, a última digna de registro deu-se aos 69 minutos, com Romário Baldé em posição privilegiada, a permitir a defesa de Cláudio Ramos com os pés. Igualdade a uma bola no fim dos 90 minutos, com o Tondela e o Gil Vicente a colocarem-se respectivamente na décima e décima primeira posição da classificação da Liga Noz. Abertura 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 Abertura